Oi gente, aqui é o Breno Marquezine, sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês o bug da imortalidade. Primeiro você tem que ter alguma personalização de base, assim, ou da base do zumbi ou das plantas. Você tem que apertar esse daqui, ó, esse botãozinho de pausa, que é o option. Aí você tem que apertar a bolinha, tá aparecendo na tela a bolinha e o option. Ao mesmo tempo, aí você tem que apertar a bolinha e andar com o personagem, entendeu? Já tá feito esse bug, deixa eu mostrar pra vocês. É bom evoluir o personagem, tá? Por quê? Porque aí você não morre, você pode evoluir mais rápido. Você tem que falar, quem sabe, que dava pra usar esse bug em multiplayer, mas não dá não. O jogo cancela, senão ele tá muito louvado. Porque senão ia morrer, que ia fazer muitas kills, entendeu? Que ainda seria uma casa. Aí, aí, você pode fazer um montão de coisas. Lembrando, pra cancelar o bug, ou você vai ter que viajar pra casa ou reviver aqui no jogo, entendeu? Eu não faço... Ah, se eu quiser fazer uma dessas coisas, eu faço o bug de novo, entendeu? Eu faço o bug. Agora, eu tô com essa ervilha aqui, ó, de chama, do personagem Jarela, algumas coisas. Esse treinador aqui, ele atira assim de frente, ele também segura e atira igual o das rosas. Ele tem esse daqui, ó, esse daqui que é o congelado, entendeu? E esse daqui que é o treinador, ele tem uma peculiaridade, esse daqui é mais... Ele atira e o lobo se dá de raio. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele atira assim, ó, de raio. Dá pra segurar assim, ó. Tá vendo? Eu tive um tiro de plasma. Um tiro de plasma. Aí você segura. Igual o dedo de plasma. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é de raio, então. Quando você atira e tem gente por perto, ele pega todo mundo aqui, ó. Ele vai pegando em todo mundo. Todo mundo que está perto ou de um bumbum ou de planta, eles conseguem pegar assim, ó. Três. Deixa eu ir aqui. Tá rolando três. Tá vendo? Ele pega nos dois, tá vendo? Que tem tipo um choque no meio. E tem que fazer o bug da macandade. Deixa eu fazer... Ó, ele atira assim, ó. E o plasma, o tiro de plasma, é igual o tiro normal, entendeu? Pra... Pra você fazer as coisas. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô quase sendo derrotada. Eu não quero saber o que tá... Pra esses brujinhos. Que é... Não deixa vocês fazer nada. Ó, agora eu vou mostrar que ela... Uma roça. Eu não... Eu não entendi muito bem ela. Que é essa rosa aqui, ó. Que é a rosa... Super rara. Ela tem uma peculiaridade. Ela... Ela é igual a de fogo e a de gelo. Ela segura e atira. Não tem se a de gelo que tem, eu não lembro. Mas essa rosa, eu não entendi muito pra eu segurar. Que é essa daqui, ó. Você segura e atira. Igual que eu te mostrei. É igual do... Do negócio lá do... Do treinador. Aí você segura o negócio. Atira. Fica de uma defesa ali. Um escudinho. Com um X marcador. Eu acho que não sei o que é isso. Aqui, ó. Tá vendo? Fica tipo um escudinho. E ele fica todo rosa. Eu não entendi essa coisa aí. Ela também transforma os caras em cabra. Pra você derrotar mais rápido. Entendeu? Pra derrotar mais rápido. Isso daí não é pra sempre. É temporário. Nossa. É temporário. E você consegue fazer isso? Ah, é normal. Você já começa. Todas as rosas tem esse negócio. Entendeu? Agora eu vou fazer o bug da mortalidade. Pra ficar no site, ó. E ficar tomando o bug. Amiguinhos, agora eu vou mostrar uma peculiaridade. Aqui, ó. Essa carnívora aqui eu vou mostrar das duas que eu tenho. Que é motorizada. Que é super rara. E essa rara aqui que é de uma pedra vermelha. Com raízes. Ó, vou mostrar. Primeiro eu sei que anda lento. Tudo de novo. Eu vou prescrição aí, ó. Olha que engraçada. Ela fica de boca. Não fica de boca. Ó. Primeiro você tem que engolir algum personagem que toma dano, né? Peraí. Deixa eu mostrar como engolir. O primário já tem que tomar dano. E não tem que deixar assim. Essas coisas chatas aí. Dessa planta ascendante. Vai matar os zumbis. Porque senão não dá, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ó. Tá vendo? Eu vou engolir. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ó. Recuperou a vida. Tá vendo o passado, Eliane? Ela também recupera a vida. De quem tá perto. De quem tá perto pra recuperar a vida, entendeu? Ela também faz essas coisas. Ah, agora foge. Tô quase sendo derrotada aqui. Agora foge. Tá vendo? Vai dar embolcanhada. Foge, foge, foge. Não quero ser detonado. Uh. Não sabia que com essa planta conseguia detonar aquele sinicil que tava no meio do negócio ali. Ó. Agora eu vou mostrar a que eu falei. É o motorizado. Ah. Viu o barulhinho dela? Tá vendo o barulhinho que dólar? É tipo um carro. E ela é um carro. Primeiro eu vou ter que engolir. Como eu já falei. Engolir algum personagem. Ó. Já engoliu um. Tem que engolir mais um. Tá vendo que ela tá motorizada, menino? Olha que bom. Corre. Olha que bom, né? Que engraçado. Ela é uma carnívora e engolir de bola, menino. Sem queira. Ela tá derrotando. Vai, motorizada. Corre. Vai. Agora eu correu. Vou dar uma encainhada no chão. Agora eu vou jogar. Vou continuar com essa ervilha. Agora eu vou jogar. Agora eu vou evoluir personagens. Tá bom, amigo? Como eu falei, mas eu não vou jogar. Ó. Você tem que ficar. Ó. Tá vendo o XP ali? Você tem que ficar derrotando XP. Eu recomendo você ir na base do zumbi, entrar nela, os ovos de mortalidade e você ficar derrotando chacão, sem parar. É isso que eu fiz para rolar meu milho. Eu fiquei dentro da base. Ó que engraçado. Os zumbis, eles têm atenção para essa bomba de feijão da ervilha. Eu não tenho nó. Só que eu sei que é engraçado. Porque os zumbis sempre gostam das plantas, entendeu? Ai, eu tô mudando. Foge. Foge. Só foge. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, amiguinhos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E ativa o sininho de notificações para sempre receber os nossos vídeos novos. Até a próxima. Compartilha, amiguinhos. Tchau. Tchau.